No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como é que a gente se assumiu, como é que foi contar pros nossos pais o nosso relacionamento. E aí a gente já vai botar aquela dica bacana na mesa pra quem precisa se assumir, que infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que leva a pessoa pra Marte, mas não aceita LGTV. Que precisa se assumir, que nem precisaria ter que se assumir, né? Exato. Tudo bem. Então, né? Então se prepare que o vídeo de hoje vai ser fofíssimo. Se vocês ainda não conhecem essa história, a história vai contar pela primeira vez porque ela nunca contou aqui no canal. A minha vocês conhecem mais ou menos, mas a gente vai dar aquela relembradinha, tá? E aí você aproveita pra fazer o quê? Se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e seguir nas redes sociais. E aproveita pra nos seguir no Instagram, TikTok e Twitter e seguir o nosso canal de transmissão do Instagram, que eu e a Estéria a gente tem um canal em conjunto lá no Instagram que a gente fica mandando um monte de besteira pra vocês. De coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. É um vlog... É como se fosse um Close Friends. É um Close Friends. Do nosso dia a dia, assim. Então sigam lá o canal de transmissão do Instagram e bora puxar a vinheta pra começar esse vídeo. 2, 3 e... E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês no vídeo de hoje? Nós vamos então... Tu me deixou nervosa, eu confundi o meu pensamento com o seu e deu assim... Hoje, então, a Estéria vai contar pra vocês que, inclusive, ela já contou pra mim, mas eu adoro quando ela conta. Então eu vou estar aqui como espectadora também nesse início de vídeo, porque eu quero muito saber como é que foi pra tu. Como é que foi quando tu contou pros teus pais? Eles pediram, perguntaram primeiro? Eles se deram conta? Ou chegou chutando balde? Como é que foi? Conta pra nós. Foi uma descoberta, pra quem não sabe, pra quem não acompanha o canal e pra quem me acompanha também... Eu me descobri, né? Tarde, né? Eu já tinha 22 anos, eu acho. Porceguei. E... Então, antes desse processo de aceitação, entre aspas, da minha família, teve isso meu, comigo mesma, né? De entrar nesse mundo, descobrir o que tava acontecendo, falar... Cara, é isso, não é? Meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem isso? Então teve todo esse processo meu. E durante esse processo, a minha mãe foi pegando alguns lances, achando umas amizades meio estranhas, sabe? Aquela amiga que vai na tua casa, mas depois começa a ir muito, ou uma amiga que vai e depois não vai mais. Então minha mãe já começou a pegar uns lances. Ela é ligeira, né? É, meu pai no começo não pegou, assim, muito. Pegou, mas não deve ter falado, né? Acho que no começo não, aí depois que minha mãe falou pra ele, ele começou a ficar mais atento aos sinais. Aquele lance que eu tinha comigo e que eles também demoraram pra ter, que é do tipo, isso não... Talvez isso não era uma possibilidade, porque tipo, nunca tinha sido pensado sobre o assunto. Então eu acho que foi mais difícil pra mim. Não sei se difícil, eu diria que foi um processo curioso. Isso de me entender, e aí como eu não tinha na época muitas amigas, né? Que são da comunidade, pra conversar, pra me ajudar nisso. Então eu acho que tornou isso um pouquinho mais difícil. Pros jovens de hoje é mais fácil. Todo mundo tem aquela, sabe assim, aquela amiga que tem uma amiga. A galera hoje, a galera hoje que tá com 17, 18 anos, eu acho que é rara ter hétero, né? Graças a Deus. A gente foi esses dias num rolê, e que a nossa amiga falou, ai, vai ter uns héteros perdidos lá. Então tipo, a minoria do rolê eram os héteros. Era uma galera mais jovem, né? Uma galera mais jovem. Uma galera mais jovem. Então acho que isso também foi uma dificuldade, assim, pra mim. E por a gente viver nessa sociedade né, heteronormativa. Então na cabeça dos meus pais, isso nunca foi uma preocupação. Como se tivesse que ser uma preocupação, né? Exato. A gente é foda, mas né? E aí então foi, aí comecei a beijar umas meninas, aí. Foi minha mãe que chegou e me perguntou em primeiro momento. Então não fui eu que falei pra ela. Ela chegou e me perguntou, e aí, o que que tá acontecendo? O que que essa amiga tá sempre aqui em casa? Vocês são só amigas? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tipo, a minha mãe chegou e me perguntou porque ela achou... Qual é que é? Aquela amizade meio estranha, sabe? E a tua ex era bem... Tipo assim, não querendo estereotipar, mas ela... Assim, ela andava na frente e atrás de uma carreta, né? Então era difícil. É, e ficava um pouquinho mais difícil. Eu, a primeira vez que também me assumi, a... De repente eu apareci com um grupo de amigas, assim, que eram amigas dessa minha primeira namorada. Da segunda namorada, desculpa, que é a primeira. Mas essa minha segunda namorada que eu assumi, Minha mãe também chegou lá e disse, tá, é isso, né? Porque chegou um grupo de amigas, todo mundo saiu do futsal. Buzinando. Saiu do futsal, de chuteira. Eu não jogava. Mas é bom que aí já... Já é um caminho, assim, tu nem precisa falar, entendeu? Já ajuda um pouquinho. A minha mãe disse que chegou lá, daí a gente pediu pizza pra comer. Eu disse, ah, vou trazer umas amigas aqui. Aí chegou essa galera e a minha mãe, assim, entendi. Então é isso, né? Beleza. Eu odeio estereotipar, mas, gente, eu tinha um grupo de amigas, assim, com 17, 18 anos, que era... Camilhoneira mesmo. Era, nossa, muito raiz, assim. Galera que jogava futsal, entendeu? Botava a mão no saco. Chegou a botar a mão embaixo. E botava a mão no saco imaginário, assim. Quando eu me assumi, eu cheguei chegando. Mas a tua ex, ela tinha um pouco esse estereótipo, então acho que a tua mãe já deu uma desconfiada. É, ela já frequentava a minha casa, porque a gente já era amiga, colegas. Então, minha mãe já conhecia. E aí, minha mãe já sabia que ela ficava com meninas. Como é que ela sabia? Pelo olhar açucarado. Acho que eu já tinha falado pra ela, tipo... Ô, mãe, sabe essa amiga... Mas tu... Meu, tu é bem iniciante, né, amor? Chega pra tua mãe, com a menina que sempre tá na tua casa. Ô, mãe, sabe aquela amiga que tá sempre aqui em casa? Então, ela beija meninas. Não foi isso. Cara, ela vai... Não. Uns dois anos antes de eu ficar com mulher e de ficar com essa minha amiga, ela já frequentava a minha casa e a minha mãe já sabia. Então, tudo bem. Antes da possibilidade... Antes de eu pensar em ficar com mulheres. Tá, então tu entrou num ponto muito importante. Tu realmente não pensava na possibilidade. Porque qualquer menina que já pensa na possibilidade, nunca vai chegar pra mãe e dizer que fulano ou ciclano fica com mulher. Foi... Isso aqui eu falei na maior naturalidade do mundo. Como... Como eu falava que uma amiga minha tinha um namorado, eu falei que ela tinha namorada. Pra mim, não... Isso nunca fez diferença pra mim. Sim. Mas é que... Entendeu? Porque tu não via a possibilidade. Então, era tipo a Record passando Chena Guerreira na TV e dizendo que aquilo não era gay. E eu assistia. Duas coisas. Acho que era essa inocência minha de nunca ter pensado. Mas também de uma coisa que eu tinha e tenho até hoje de não fazer diferença. Então, pra mim, nunca fez diferença se uma pessoa namorava com um menino, uma menina ou menine. Tu entendeu? Pra mim, não... Claro! Eu nunca trabalhei com rótulos. Sim. Pros outros. E nem pra mim. Então, isso também foi um processo que me ajudou. Tá. E que eu acho que também ajudou um pouco os meus pais. Um lado muito positivo da minha família é que a gente sempre tentou não rotular as pessoas. Tipo, estereotipar o mínimo possível. Porque minha mãe é uma mulher negra nordestina que veio morar no Sul há 40 anos atrás. Então, tipo, ela sofreu muito e ela foi obrigada a largar qualquer rótulo estereótipo pra sobreviver. Então, ela sempre pregou muito isso de... Independente do que tu é, do que tu faz, sabe? Tipo, as pessoas são boas e é isso. Então, isso foi um ponto muito bom pra ela aceitar. Assim, que minha família tem até hoje. E pra mim também, no processo de me aceitar. E de me reconhecer. Também nunca cheguei pros meus amigos e falei gente, o sapatão ou não solto, eu ficando com menina. Eu só chegava no rolê com a menina, entendeu? Um dia eu tava num rolê, beijando um cara, comecei a ficar com a menina. E é isso. Eu ia pro rolê e vem junto comigo e começava a levar as meninas no rolê e beijava e a galera assim, ó. Que? Como é que nunca falou? E eu, cara! Pra quê, entendeu? Aí um dia eu falei. Alguém daqui se assumiu e chegou, falou, eu sou hétero, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Ninguém nunca chegou e falou, por que eu tenho que chegar e falar? Por que eu tenho que fazer essa diferença comigo? Não, mas é que é uma coisa aqui, tu entendeu? Mas é o mais certo, só que é muito difícil, né? Porque a gente coloca, a gente da própria comunidade, é difícil a gente se aceitar. Por que isso? Porque querem colocar etiquetinhas na gente, tu entendeu? É, claro! Mas é que assim, falando de etiquetinha... Aqui não! Mas é que hoje ainda é muito importante a gente falar sobre a bandeira, falar sobre ser lésbica, sobre ser bi, sobre ser trans, porque ainda é preciso falar sobre por existir a heteronormatividade. Mas então, eu falava sobre, de uma forma natural, da mesma forma que todo mundo falava de um relacionamento hétero, eu falava do meu. Nunca foi sobre não erguer bandeira, foi sobre erguer o mesmo tanto, tu entendeu? Exatamente. Não tem diferença. Então isso foi legal também pros meus amigos verem que, nossa, meu Deus, não é um relacionamento... Que loucura! Não é um tabu! Estão em outro mundo, entendeu? É, tipo, não é um tabu. Ai, não pode falar sobre isso, é outra realidade. Cara, não é outra realidade. Hoje em dia, tipo, a gente sai com os nossos amigos, a gente tem amigos que são héteros, tá? Muitos! Pra vocês entenderem a nossa realidade. E que não faz diferença. Exato. Então a gente fala sobre, a gente tá sempre de mão dada, juntas, reforçando que somos um casal. Assim como qualquer outra pessoa pode ser um casal. Eu acho que é o mais importante, né? É colocar no mesmo patamar de qualquer outro tipo de casal. Não é isso que a galera, às vezes, fala. Ai, porque querem privilégios. Cara, a gente só não quer ser morto, a gente quer estar no mesmo nível, a gente não quer estar mais. É que a gente tá muito abaixo. É. Então a gente precisa falar um pouquinho mais alto pra tentar ficar mais perto do degrauzinho que eles estão. Exatamente. Então a gente não quer estar acima, a gente quer estar, assim, pelo menos parecido. Porque eu acho que talvez, é muito triste, mas talvez no mesmo degrauzinho vai demorar muito pra gente chegar. Vai. Então a gente só quer estar o mais pertinho possível. E aí, entrando nisso, da Esther falar, da gente procurar esse espaço, que foi o processo também de eu me introduzir na tua família. E tu, quando a Esther chegou pra minha família, ela também levou um pouco de choque porque a minha mãe, ela já tava muito acostumada com esse lance de eu ser lésbica, porque a gente começou a ficar quando eu tinha uns 23 anos, né? E eu tinha 25. Isso. Quando a Esther chegou lá, a minha mãe, ela já tava levando aquilo too much comfortable, entendeu? Então quando a Esther chegou lá, eu falei assim, ó, mãe, vai virar uma menina aqui que eu tô conhecendo, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe chegou lá, quando viu a Esther, que linda! Ah, tu quer um chazinho? Vem cá, vou fazer um chazinho. E começou a levar a Esther pra conhecer a casa e papapá, papapá. Você voltou lá me segurar no colo, tipo. Só. Então isso também, a Esther levou um choque, assim, porque a família dela ainda tava, por mais desconstruída que era, ainda tava num processo. Lembrando que a mãe da Esther é evangélica, então assim, tinha também uma questão com Deus, se isso era pecado, se isso não era pecado. Também foi um processo dela entender que Jesus amou a todos, entendeu? Que Jesus nunca iria virar as costas pra um homossexual, pra um LGBT, ele amou a todos. Então ela prega muito isso também. E eu acho muito legal, porque apesar da receptividade da minha mãe e da mãe da Esther, também a gente teve bloqueios e pessoas complicadas de lidar. Tinha grupos de amigas da Esther que no começo ainda se assustavam com a liberdade que a gente falava sobre o nosso relacionamento. Então assim... Como se fosse uma coisa de outro mundo. Tipo, elas falarem sobre o namoro delas, ok, mas a gente falar alguma coisa, nossa, meu Deus, que horror. Assustava um pouco. Tipo, o que que tá acontecendo? Só que... E aí, o que que a gente começou a conversar e falar sobre... Cara, a gente tem que continuar falando, levando à normalidade. E aí, com o tempo, realmente as pessoas também começaram a levar à normalidade. Tanto que as nossas amigas brincam muito, assim, de às vezes estar com o relógio, o Cássio, e brincar e dizer... Olha, Ana Esther, como eu tô sapatão hoje. A própria irmã da Esther também, que no começo tinha um monte de tabu e tal, e um monte de medos, manda mensagem pra gente dizendo... Olha ali as tias sapatão, a minha filha foi no shopping? Em vez de andar com o bichinho ou andar com o carrinho de Barbie, foi andar com o caminhão, cara, foi querer andar com o caminhão. Às vezes as pessoas falam que a gente é forçada de ficar brincando com essas coisas, mas... e isso que falam... Ah, é porque quer enfiar as coisas goela abaixo. Cara, falar sobre não é enfiar goela abaixo. A gente tá o dia inteiro sendo bombardeada por muito conteúdo que a gente não quer dessa heteronormatividade de tudo. E quando a gente fala 1% da nossa vivência ou que aparece no dia a dia na mídia é lacração, é enfiar goela abaixo, é querer... Cara, não é. É só a nossa vida. É que volta pro nível que tava falando antes. A gente tá tentando só ficar parecido com o resto das pessoas. Exatamente. E aí, a irmã da Esther no começo também, a tua irmã tinha um pouco de receio por ser uma coisa muito diferente, assim, que ela não imaginava. E aí, eu também tinha um pouco de medo, assim, de conversar com a tua irmã e eu fui indo, fui indo, fui indo. E aí, passou um tempo, chá de panela, quem organizou nosso chá de panela foi a tua irmã. Ela enfeitou nosso chá de panela, botou uma cortina de arco-íris e todas as pessoas que entravam no chá de panela tinham que passar pelo arco-íris porque elas tinham que ser contaminadas pelo kit gay que a tua irmã organizou. Ela fez bandeirinha, lembra, plaquinha espalhada, com recadinho, assim, coisa. E a lembrancinha do chá, ela comprou um monte de sapatinhos, assim, que ela não achou sapatão. Porque ela disse que ela não achou sapatão e a lembrancinha dela era uma bandeirinha do arco-íris com o nosso nome, a data, e um sapatinho pendurado porque era chá tipo da sapatinha. Aquilo foi muito bom a gente ter até hoje no chá de panela. Eu lembro que no começo também a tua mãe, ela conversava comigo logo que eu cheguei, ela disse da onde que você se conhece, eu? Como é que eu vou explicar para a minha sogra que ela é ex da amiga da minha ex? E aí a gente se conheceu. E aí, rapaz. Aí eu, de passo fundo, ali na faculdade, na faculdade. Aí ela meio que fez de conta que acreditou, né? Mas aí foi passando um tempo e eu lembro que eu insistia também em pré-histéria e ela topava da gente nunca se afastar, né? Da gente sempre estar presente. Vai ter almoço? Vamos junto. Vamos ir, vamos ir. Aí as pessoas vão entendendo que não é um bicho de sete cabeças, que a gente é um casal como qualquer outro, que a gente não vai transformar as pessoas em LGBTs. A gente gostaria porque é uma vida maravilhosa, mas a gente não tem como, entendeu? E a gente falar sobre é a nossa vivência. É fazer as pessoas entenderem como é o dia a dia nosso, sabe? Fazer o quadro dia a dia. Dia a dia de uma sapatão. Eu lembro que a tua mãe entrou no quarto. Sim, a mãe dela entrou no quarto. Um dia sentou assim, eu tava indo morando com seus pais e ela olha, eu tô me acostumando com isso aqui, então Ana Júlia eu já te peço desculpas. Se um dia tu chegar aqui e eu for um pouco grossa contigo, eu te peço perdão porque às vezes vem aqueles pensamentos, né? Estruturados, preconceituosos. Então se um dia eu for grossa contigo, não é um problema contigo, é um problema comigo. Mas eu tô me acostumando com tudo isso. E eu, beleza. Eu acabo com a seca, né? Eu me olhei seca, assim. E estar do lado da cama sem falar uma palavra, e aí tua mãe saiu. Eu viro pro lado e eu estarei assim. Aí eu, amor, tá chorando por causa do que tua mãe falou não, por causa do filme, meu. E a TV desligada, sabe? Mentira! É, gente, aconteceu. É. Teu pai também foi um processo legal porque teu pai ele é mais fechadão, assim. E aí eu chegava nele, tipo, já comecei a chamar ele de sogrão, sogrinho, não sei o que. Chegava, papá. E aí ele foi se acostumando com isso a ponto dele se sentir confortável pra contar pra todo mundo que ele encontrava que eu era a genra dele. E aí ele dizia que eu era exclusiva porque ele dizia Eu duvido, Imaral, que alguém tenha uma genra. Só eu tenho. E a gente chegou nesse ponto. A gente já tá falando isso no nosso relacionamento, né? Porque antes de tudo acontecer não foi tão tranquilo assim. Mas é pra dizer que apesar dos pesares, depois fica tudo tranquilo. Então não desistam. Como é? Me fala mais sobre esse momento conturbado. Eu não fui conturbado. É um processo. Ficou a minha mãe essa questão que a Ana falou de ela ser evangélica pesou um pouquinho. Então vinha várias coisas, vários pontos ao mesmo tempo do tipo ela me falava Tu é minha filha, vou te amar sempre, independente de qualquer coisa do que tu for fazer na tua vida desde que tu não faça mal pra ninguém. Então vou sempre te amar, vou sempre a Flô nunca vou te abandonar, te mandar sair de casa, não vou fazer isso. Quero participar contigo disso, mas quero entender porque ela achava que era uma escolha, entendeu? Ela falou eu quero entender quando que tu começou a pensar nisso e tu decidiu experimentar isso. Foi um processo até eu conseguir falar pra ela que tu não acorda um dia e pensa vou provar. Então eu tive que explicar isso pra ela que é uma coisa que provavelmente, né, já esteve, já estava comigo a vida inteira adormecida e aí demorou pra isso surgir, pra isso desabrochar. Sei lá, me descobri com 22 anos, eu falei, né, mais ou menos foi isso. E depois já meio que comecei a namorar e aí a guria, a gente frequentava lá em casa, depois a gente terminou. E às vezes eu ia, depois disso eu ia sair, sei lá, depois de seis meses, um ano, eu ia numa festinha, alguma coisa assim, na casa de uma amiga. Eu disse, ah mãe, não sei se eu vou voltar pra casa. E ela, vai dormir aonde? Ela já estava, sabe, meio desconfiada, meio assim, tipo, vai sair com uma menina, né? E às vezes, tipo, eu nem quis, eu ia sair com umas amigas, tipo, real, oficial, e ela, eles estavam mais de boa, daí a Ana entrou e estava todo mundo tá ok, é isso. Aí, suave, estava todo mundo suave. Aí eu cheguei. Aí o dia que a Ana Jília chegou, ela chegou chutando, tipo, Shrek. Soido. E, tipo, arrebentou assim a porta, falou, galera, é isso aí, você sabe, porque eu sempre falei sobre isso, mas eu sou mais... Contida. Mais na minha, em algumas coisas, pra falar de mim. É, mas hoje, a gente conversando muito, tu viu como é importante também falar, né? Claro, mas tô falando que, tipo, ela foi, chutou a porta e me puxou junto e me jogou, entendeu? Tipo, é isso aí, vamos... Tô falando que acelerou um pouquinho esse meu processo de falar mais sobre. É. Então, eu acho que a gente tem, a gente, eu falo com outras pessoas também que eu conheço, amigas minhas, que também se descobriram mais tarde, também passaram por isso ou ainda passam, a gente se sente desconfortável em falar, porque a gente não sabe a reação do outro. Então, a gente não fala sobre, sei lá, ir comprar um presente pra alguém e falar que é pra uma amiga ou que é pra um namorado ou alguma coisa, porque você tem medo da reação, da resposta da outra pessoa. A gente não pode sentir isso, porque as outras pessoas nunca sentiram. Exatamente. Então, tu me ajudou nesse processo de pensar, tá tudo bem, porque eu tava numa coisa de ok, estou vivendo a minha vida, mas mesmo assim, sabe, tu cuida o que tu fala, sabe, inconscientemente. Inconscientemente, fica aquele medo do tipo, será que eu não vou apanhar na rua? Será que eu posso falar que é pra uma namorada minha que eu vou... Será que os meus amigos não vão mais ser meus amigos? Será que as pessoas não vão mais querer sair comigo? Será que eu vou ser bem-vinda no rolê, se eu levar minha namorada junto? Então, isso fica assim, um tempo ainda. Apesar dos meus pais terem me falado que tá tudo bem e eu saber que tava tudo bem, a gente tem esse medo inconsciente. É uma coisa que a gente escuta a vida inteira, que a gente tem medo. Então, a gente já tem medo por ser mulher. E aí, a gente já tá... Vivi mais o medo. Insegurança, mas eu acho que não é o medo, é uma insegurança do que vai acontecer. E começar a namorar com a Ana me ajudou a ver que a gente pode viver bem mesmo com esse medo. A gente passa por cima desse medo, mas não é o medo que vai embora a 100%. Porque a gente tem esse medo. E até hoje, eu sendo completamente segura da minha sexualidade e do nosso relacionamento, dependendo do ambiente, se é alguma coisa que me deixa assim, a gente tem medo de demonstrar aquele receio. E aí, a gente tem que passar por cima desse medo. Eu tô ali na rua, te dou a mão, te dou um beijo e tá passando pessoas que você sabe que vai olhar. Deixa que olhe. Haja como qualquer pessoa age na sociedade sem medo, entendeu? Porque você não vai ver um hétero tendo esse medo. Então, é uma questão de analisar por que você tá deixando de ser você mesmo. E aí, quando a gente chegou, por exemplo, em algumas partes da família que até hoje é meio complicado, como por exemplo, a tua avó no começo, a avó da Esther, ela tinha muita dificuldade. Ela chegava assim pra tua mãe e dizia, viu, neta? Por que tu não batizou a Esther na igreja católica? Porque eu abandonei a catequese. Abandonou a catequese. E minha avó até hoje me joga isso na cara. Por que tu não sei que eles mal? Por que tu tá assim? E eu vou assim como, assim. Eu até hoje não sei o que ela quer dizer com assim. Mas isso, acho que eu nem vou pedir porque eu tenho medo que ela pode falar. A avó da Esther no começo tinha dificuldade. E aí, quando a gente saía, ela ficava triste, ela chorava, ela via nós duas juntas e ela ficava muito triste. E aí, eu pensei, vou me afastar? Não. Vou chegar chegando e abraçar a vovó. Então, eu comecei a me aproximar muito da tua avó. E toda vez que a Esther a gente ia lá conversar com ela. Quando eu encontrava ela, eu sempre abraçava muito, sempre brincava muito com ela. E aí, ela tem aquele preconceito estrutural, mas a gente começou a se dar tão bem que ela nem consegue mais ter tempo de pensar no preconceito. Porque a gente já vai quebrando isso. Porque é uma coisa que pensa, ela tem mais de 80 anos. Então, é uma coisa que foi construída na cabeça dela há 80 anos. Que é errado, que é pecado, que vai pro inferno, que é uma coisa horrorosa. E aí, ela é uma pessoa boa. Então, valia a pena dar a chance dela tentar enxergar com outros olhos. Então, a gente foi cada vez mais se aproximando, cada vez mais ficando perto. Eu sempre sendo muito receptiva com ela. A ponto dela não conseguir nem lembrar do porquê que ela não conversava comigo. Porque eu não dava essa chance. Então, chegava, tu é tua avó, né? Vó, como é que tu tá? E deixava ela surda, porque ela gritava tanto no ouvido dela. Como é que tu tá, meu amor? E fica abraçando, e fica crucuchando aquela avó, entendeu? E aí, não dá tempo dela pensar no preconceito, porque ela tá sendo muito amada por uma pessoa, entendeu? Então, quando você passa isso, a pessoa que tem o preconceito estruturado, ela nem tem tempo de lembrar que ela teve o preconceito. Então, eu acredito que a tua avó, nos momentos que a gente tá lá, ela, e a gente tá junto com ela, ela nem lembra. Porque tá tão bom aquele momento, sabe? Porque é uma coisa que eu falei antes, não dá pra fazer diferença. Então, a Ana vai lá junto comigo, assim como meu irmão leva namorado, assim como meu irmão leva namorado. Então, pra ela, hoje em dia, se a gente foi almoçar lá, a amiga falou, cara, vem almoçar aqui comigo, não sei o que lá, a gente vai almoçar lá, ela faz cafezinho, ela faz bolo, e tipo, fica lá junto com a gente, e olha pra nós duas realmente como um casal. E não, porque no começo também tinha essa coisa de, ah, é uma amiga da Esther, essa é uma amiga que tá vindo junto, pra não pensar. Então, hoje em dia, é uma coisa que ela já consegue ver, que nós somos um casal, que a gente mora juntas, que a gente é construindo as coisas juntas. Querendo ou não, a gente tem que dar essa forçadinha pra mostrar que tá tudo bem, que a gente é um casal, e que sim, nós vamos falar disso, a gente vai sair junto, a gente vai ficar junto, e a gente também merece esse carinho dela, e esse respeito. Então, se são pessoas legais, que valem a pena, que vocês amam, vale a pena isso que a Ana falou, de não se afastar, de insistir nessa relação. Ah, tem que falar, é porque depois que eu me assumi, uns amigos meus param de sair comigo, porque não me olham mais na cara, porque me julgam. Cara, as pessoas não são pessoas que vão estar ao teu lado, são pessoas que, que em qualquer oportunidade, em qualquer momento, já iam te virar as costas. não só por causa da tua sexualidade. isso foi talvez, um ponto, que a pessoa usou como desculpa, mas talvez aí na frente, se tu não se assumisse, se tu ia fazer talvez outra coisa, e a pessoa já ia se afastar de ti. Porque são pessoas que não são legais. E isso era um medo que eu tinha. Eu posso dizer, que sou muito privilegiada, porque eu não tive nenhuma pessoa, nenhum amigo, que se afastou assim de mim, sabe, que deixou de falar comigo, que deixou de sair comigo, ou pessoas da minha família, sempre muito bem acolhida, depois de ter conseguido falar sobre me aceitada. É, eu acho que, que vem do ponto, de que tu tem amigos, né, que a gente tem amigos bem reais. Pessoas que querem ver a gente bem, e ver a gente feliz. Porque se uma pessoa fala que prefere te ver mal, mas que tu não seja assim, que as pessoas usam esse termo, né, então não são pessoas que querem te ver bem, que querem te ver feliz. Exatamente. São pessoas que querem te ver na caixinha que elas querem te colocar. Exato. Que foi o que aconteceu, por exemplo, que a tua avó, mesma coisa, ela, ela não tava aceitando, mas ela começou a ver que se ela fosse colocar o preconceito em primeiro lugar, ela ia perder a neta dela. Começou a quebrar tudo isso, pra não deixar isso ser maior do que o amor que ela tinha por você. E aí, que nem a Esther falou, se você tem familiares ou amigos que mesmo você se assumindo e dizer assim, eu volto a ser teu amigo, eu volto a ser fulano pra você, se você parar de ser assim, cara, ele vai te abandonar por qualquer outro motivo. Ele pode não te abandonar agora porque você reprimiu a sua sexualidade ou a sua vivência, mas lá na frente, qualquer outra coisa, ele vai te abandonar. Ele não vai ser uma pessoa verdadeira pra você. Uma pessoa que não tá ali pela amizade, tá ali por algum interesse, tá ali por conveniência, mas não é uma pessoa que quer te ver bem. Exatamente. Daí tu manda essas pessoas pra p***, pariu. Limpa, 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 limpa tudo. E eu, por exemplo, quando me assumi, tentei me assumir com 15, aí meus pais entraram em desespero, daí eu fiz de conta que eu tava zoando. Só que eu acho que desde aquela época, minha mãe já sabia... Como eu fiz de conta que tava zoando? Ah, foi tipo assim, ah, eu acho que eu gosto de meninos, e eles, ah! Brincadeira. Aí, aí minha mãe, né, porque eu vou ver tuas amizades, porque eu tenho que ver tuas amizades, minhas amigas, porque eu sei que aí eu... Ai, acho que... Besteira, acho que pensei... Me equivoquei. Me equivaquei. Me equivoquei. Nada disso. Nada. Acho que tava assistindo um filme e me equivoquei, me perdi. Fiquei louca. Fiquei louca. Mas eu acho que desde essa época que eu plantei a sementinha da ideia, acho que minha mãe, ela sempre soube desde o ano... E isso aí já ficou lá, tipo... É, mas eu acho que pra minha mãe, ela sempre soube, porque... A gente sempre sabe, né? Pelo fato de ela não deixar fazer futsal quando criança. Ter me colocado no balé, daí o balé não funcionou, ela disse eu vou te colocar no piano. Eu acho que minha mãe já sabia. Mas olha, minha mãe talvez já sabia e ela me colocou nisso pra me mostrar. Porque minha mãe colocou no quê? Primeiro no piano, depois saí. Minha mãe me colocou no handebol, no vôlei, no karatê. Tipo, a minha mãe me falou eu vou te mostrar que tu é bem gay. Aonde que tu vai achar a mulher. Nossa senhora. Ela foi... E tu vai fazer isso aí sim. Minha mãe não quer, tu vai. Pois é. A minha mãe, eu acho que ela tinha o feeling, só ficava em negação, né? Aí com 18 eu resolvi me assumir e eu acho que ela já tava meio preparada, né? Porque daí eu apareci, real, eu apareci com essas amigas do futsal. Eu não jogava futsal, mas é que essa minha segunda namorada, ela era... Ela jogava futsal, então elas chegaram depois de um jogo todas lá em casa pra comer pizza. Aí minha mãe disse... Então tá, né? Eu acho que ela até deu um golão de uísque naquela noite só pra levar a noite. Muito recido assim, ó. Ela deu assim... E aí foi, sabe? Só que daí, nessa época que eu tinha 18, meus pais estavam se separando, tava aquele inferno, né? Minhas tias ficaram um pouco apavoradas, mas depois me aceitaram. E os primeiros a me aceitar, que foram muito de boa, foi a minha avó e o meu vô, por parte de mãe, né? E aí, seguindo esse flow, as minhas tias seguiram junto. No começo, minhas tias ficaram meio apavoradas, mas depois elas estavam tipo... Cara, sabe? Vai se preocupar. E assim, gente, família... Família é um tendel, então assim, ninguém tinha muita boca pra julgar o próximo, sabe? Só que aí que tá, vou só fazer um parênteses. Geralmente, quem tá falando mal de ti é que tem uma carga de podridão bem grande, entendeu? É aqueles cargos conservadores que pregam uma coisa e uma fase mil vezes pior. Então acho que todo mundo meio que olhou... É só mais uma coisa. Mas vamos mesmo falar, a menina não tá fazendo nada errado, tá só amando com consentimento, não tá atraindo ninguém, mas vamos mesmo falar, daí acho que todo mundo meio que... Talvez foi falar e alguém falou, você já olhou no esperto? E é muito engraçado, a nossa vivência, sendo que ela não é nada de errado, que não tá ferindo ninguém, que não tá quebrando nenhum tipo de contrato de casamento aí, ela é colocada no mesmo patamar do tipo, tu não pode falar nada da sexualidade alheia porque tu já traiu. Tá, mas é que não é... Não tem nada a ver. Não é comparação. Não tem nada a ver. Mas infelizmente ainda existe isso, né? Então nesse caso, teve muita coisa aí que o pessoal disse, ah, vamos abraçar, né? Porque a gente... Vamos ficar de boa. Porque nem deveria ser usado como comparação. É, e eu acho que o fato do meu avô e da minha avó estarem 100% de boa e a minha mãe também, meio que minha tia não teria não, porque elas não ficarem de boa. Porque daí o outro vai falar o quê? Que foi, aconteceu também comigo. Algumas pessoas falavam, mas os meus pais estavam de boa e uma pessoa de fora queria falar alguma coisa. Exatamente. Quem é você? Aconteceu uma vez com a Rebeca, que a gente vive com a nossa sobrinha. Ela inclusive chama eu de sapatão pra todo mundo e eu acho o máximo. E tem gente que fica apavorada e eu digo, o problema é seu. Ai, meu Deus, mas vai ensinar isso pra ela? Mas ensinar o quê? Ela só fala que eu sou sapatão e pra ela isso é muito engraçado e muito divertido é uma palavra que ela acha o máximo. O que significa pra ela, a tia dela, ser sapatão? É a tia que vai comprar cubo mágico, é a tia que vai jogar Playstation, é a tia dela que é namorada da outra tia dela, que em vez de ter filha elas têm duas cachorrinhas que são primas dela. Então, esse que é o significado do sapatão pra ela e que deveria ser o significado pra muitas pessoas, porque não é só sobre... Não é sobre... É sobre toda uma vivência, toda... Sobre o que tá aqui, tipo, todo dia, sabe? Teve uma vez que umas pessoas de fora chegaram pra irmã da Stere e falaram... Meu Deus, o que que tu faz, né? Que a tua filha fica convivendo lá com as tias dela. E aí a tua irmã chegou assim e disse... Só um pouquinho. Vitória! Vi aqui explicar aqui pra ti o que que é conviver com as tias sapatão? Que elas estão com dificuldade de entender. Só um pouquinho que minha filha de quatro anos vai te explicar. Então eu acho que a nossa naturalização e aproximação e cada vez mais convivência com a família ajudou não dar mais espaço pro preconceito. Então isso ajuda também a gente a peitar, né? Que se alguém olha o tipo torto pra nós na rua, a gente diz... Oi, querido. Tudo bom? Precisa de alguma coisa? Ah, tá não. Inclusive que você tava olhando era só pra saber mesmo, tá? Brigada! Então eu acho que isso... Esse processo ajuda muito a gente não ter medo. E aí foi isso. Daí hoje, é... Que nem eu falei, eu tenho uma dinda minha que ainda não me aceita muito. Se ela vem falar alguma coisa, é aquele negócio. Minha mãe olha e diz assim... Mas querida, mãe dela sou eu, né? Tipo, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver? Ai, mas eu não aceito que ela é lésbica. Calma, quem que tem que aceitar é ela mesmo, né? Quem tem que aceitar? Se eu... Ai, não vou estar causando um casamento. Quem tem que aceitar é que foi perdida em casamento. Talvez a pessoa é tão frustrada que ela nunca recebeu um carinho e ninguém nunca pediu pra ficar com ela que daí quando ela vê a outra pessoa pedindo, fica com inveja. É, pode ser. É uma possibilidade. Ai, eu não aceito em namoro. Por quê? Porque tu não namora ou porque tu tá infeliz no teu relacionamento e tu não aceita ver alguém sendo feliz. Quem tá feliz, quem tá com a terapia em dia, com a meditação em dia, quem tá feliz... Cara, quem está feliz não vai ver problema nisso porque é um relacionamento com o sentido de pessoas maior de idade e que existe em praticamente todas as espécies animais do planeta, mas apenas uma exibe comportamento homofóbico. Quem que tá errado? Que susto. Então é isso, meus amores. Se vocês aí estão com dificuldade pra se assumir, saibam que afastar a sua vivência da vivência dos que te rodeiam é pior. É difícil, é complicado, mas tenta empeitar e quem não aceitar não vai aceitar nada. Nada da sua felicidade porque você tá sendo feliz e você tá sendo você mesmo. Então se essa pessoa não aceita a tua felicidade ela não vai aceitar mais nada. Qualquer momento que você estiver feliz se você fechar um grande negócio, se você conseguir um emprego, seu primeiro emprego, essa pessoa não vai estar feliz por você porque ela não aceita a sua felicidade. Então esse tipo de pessoa você diz assim, ó... Beijinhos. E lembrando, a gente tá falando da nossa família, mas se tem família tóxica, a sua família pode ser qualquer pessoa que te aceita e que te faz feliz e que aceita a sua felicidade. Laço de sangue não é sinônimo de amor e lealdade, tá? A gente realmente saiu muito no privilégio, foi muito trabalhoso, foi muito insistente, dá pra nós uma bagagem de peitar muito as coisas, mas se vocês peitarem e mesmo assim existir uma toxicidade familiar muito grande, vocês dizem assim, ó... Tchau e benção. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem mais vídeos da gente contando da nossa vidinha, a gente pode trazer pra vocês. É. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e... Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho